Olá, turma do quinto ano! Olha a prova nessa aqui de volta, né? Para estudarmos, para aprendermos sobre mais aí um assunto interessante e importante, né? Vamos lá saber qual tema da aula de hoje? Olha só, turma, nossa aula é de Ciências Humanas e agora nós vamos estudar sobre, ó, tem indígenas na Bahia. Isso mesmo, a gente já vem aí estudando, né? Sobre a composição étnica da população brasileira e também sobre a composição étnica da Bahia, né? Do nosso estado. E a gente viu o quanto é rica culturalmente a Bahia devido aí às misturas, né? Devido às contribuições de diferentes etnias. A gente já viu aí as presenças do europeu, as presenças dos africanos e a gente vai estudar agora a presença dos indígenas. Para iniciar, para colocar aí essa imagem, né? Com fotografias de vários indígenas, para a gente observar o quanto é diverso, né? Um ponto muito importante é perceber que os indígenas não são iguais. Apesar de, por muitos anos, se terem tido essa ideia, nessa falsa ideia de que basta ser índio, que índio é todo mundo igual, a gente observa aí entre os índios, os indígenas que ainda vivem em nosso país, entre os que foram extintos, os que não estão mais, né? Pertencente aí à nossa população. Eles não são iguais, possuem aí várias características que os diferem, né? Uns dos outros. E aí a gente volta um pouquinho ao que a gente já vem estudando, né? De olho no povo brasileiro. E observa aí que a nossa população, ela é bem miscigenada, ela é bem misturada. Composta pelo indígena, europeu e pelo africano, que são aí as etnias que formam uma população de maneira principal. Mas a gente não pode esquecer que a população, tanto brasileira, né? Quanto baiana, receberam aí influências de outros povos também, de outras etnias também. E aí, esses grupos principais, eles não se mantiveram separados, né? Distantes, nem física, nem culturalmente. E aí se deu o processo de miscigenação, que é a mistura aí entre as etnias. Do indígena, que já estava aqui, dos europeus, que chegaram e passaram aí pelo processo de colonização no país. E também pelos africanos, que vieram para ser escravizados em nosso país. E aí, dentro aí desse processo de miscigenação que aconteceu no Brasil, a Bahia apresenta a grande diversidade cultural com influência desses mesmos povos, dos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. Para começar aí a falar um pouco sobre os indígenas, é interessante a gente observar aí como tudo começou. E a Pró trouxe a imagem aí do mapa-mundo, onde a gente pode perceber, né? Onde está a localização aí dos continentes que formam o nosso planeta, né? Que formam aí o mundo. E aí, assim, os índios, eles já estavam no nosso continente americano e na América do Sul. Não foram povos que chegaram aí depois ou no período da colonização. Então, quando os portugueses saem lá da Europa e chegam até as novas terras descobertas, que a gente sabe que não foi descoberta, né? Não é bem essa a palavra, mas que chegaram até as nossas terras para colonizar, para explorar, para retirar as riquezas, já haviam habitantes nessas terras, os indígenas. E assim, é comum a gente ainda observar informações relacionadas à chegada dos portugueses e encarar como se essa chegada tivesse sido algo muito positivo para os indígenas. Como se essa recepção e esse encontro tivesse trazido apenas contribuições positivas para esses povos que moravam aqui, que viviam a sua vida com seus hábitos, seus costumes, sua língua própria. E é muito importante a gente observar que esse encontro, né? Entre essas culturas e entre esses povos diferentes, não aconteceu como muitas vezes foi retratada durante muito tempo na história e como a gente ainda pode encontrar determinadas informações, trazendo como se esse encontro tivesse sido, em todo o acontecimento, algo amigável, algo bom, principalmente para os índios, né? Muitos índios aí foram escravizados, foram mortos, foram extintos, adoeceram, ou extintos também em conflitos, né? Porque as culturas eram diferentes, porque os índios também não permitiam essa mudança e a utilização, a manipulação da sua vida, seguindo apenas os interesses dos portugueses, que chegaram para explorar as riquezas. E aí a gente observa que tem indígenas na Bahia, tem indígenas aí no Brasil e tem indígenas na Bahia. Todo mundo sabe que quando os portugueses chegaram aqui, chegaram aí onde hoje é Porto Seguro, então, Porto Seguro, Salvador, enfim, né? As regiões litorâneas da Bahia foram as primeiras terras onde os portugueses pisaram e assim onde as primeiras terras onde os indígenas foram notados. E até hoje, os indígenas representam aí uma parte muito importante da população do nosso estado. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, do IBGE, o último censo realizado em 2010, revelou que a população indígena do Brasil é constituída de 896, 9 mil indígenas, sendo 36,2% residentes em área urbana e 63,8% na área rural, pertencentes aí a 305 etnias e falantes de 274 idiomas. A gente pensa, é muito índio, né? Tem muito indígena, mas quando a gente volta e descobre toda a trajetória, estuda toda a trajetória aí da colonização do Brasil e vê quantos índios sofreram, quantos índios foram mortos, esse número aí é muito pequeno quando a gente compara com o número de indígenas que existia em nosso país antes da colonização começar. Vivem na Bahia atualmente cerca de mais de 37 mil indivíduos, representando aí 16 grupos étnicos. Estão lembrados aí do Paiaiá, não é? A etnia aí, esse grupo indígena, o Paiaiá, é o que tinha aqui em Pereira de Santana, né? Ainda existem aí remanescentes. Então, aí são grupos étnicos diferentes formando aí os indígenas que estão presentes ainda na Bahia. E aí, voltando no tempo, o que a gente percebe? Os indígenas são os habitantes originários das terras do continente americano antes da invasão europeia. E aí existiam aí os indígenas tanto aqui no Brasil quanto também nos países, né? Que fazem aí vizinhança com o nosso país. A enorme diversidade sociocultural e étnica dos indígenas brasileiros é estimada no século XVI, quando Cabral chegou ao Brasil, em cerca de 5 milhões de índios, de mais de mil etnias e falantes de mais de 1.300 línguas. Então, assim, a gente pode até achar ou as ideias ainda podem ser divulgadas como se os índios que vivessem aqui em nosso país fossem todos iguais. Mas a gente precisa entender que existia um número muito grande de indígenas e dentre esses grupos de indígenas que viviam, cada um com seus costumes, com seus hábitos, com culturas diferentes. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas. Quando a gente observa aí toda a trajetória do processo de colonização, a gente observa que esse encontro de culturas visto aí por muitos, pode-se entender que as culturas se juntaram, que houve aí um respeito mútuo entre as diferenças culturais entre europeus, entre portugueses e os indígenas. Mas aí a gente sabe que não foi bem assim. Os portugueses chegaram para mandar, para liberar, para colonizar, para explorar. E tinham mais sua visão, uma visão de que eles eram superior, a sua cultura era superior, era evoluída em relação à cultura indígena. Então, além disso, usaram os índios aí como escravos, para ajudar no processo de exploração. Então, não houve um encontro de culturas, houve um desencontro cultural. Esse desencontro de culturas foi promovido pelos primeiros contatos entre europeus e indígenas e ganhou força a partir de 1516. Somente no ano de 1531, efetivou-se a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das seis marias dos lotes de terras. A submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus estavam apenas começando na história do Brasil. Então, assim, esse desencontro cultural onde a cultura indígena era vista como inferior, a cultura europeia, a cultura dos portugueses, foi, na verdade, crescendo em relação ao processo de colonização. Porque para explorar a terra, para explorar as riquezas, os índios eram utilizados como escravos, né? Utilizavam o trabalho indígena e se apoiavam nisso para fazer deles aí o seu material de trabalho, as pessoas que iriam fazer todo o processo braçal, né? O processo ali que exigia mais força na exploração, dos recursos que as terras brasileiras poderiam oferecer para Portugal. E aí, desde esse processo aí longo, né? Existem agora ideias equivocadas sobre os indígenas. Ideias que começaram com esse desencontro cultural e que por muitos anos passaram entre as histórias, entre as informações que eram divulgadas, que eram passadas, que eram estudadas quando se estudava a história dos indígenas no Brasil. E aí, expressões como, olha, os indígenas são todos iguais. Foi muito divulgada. E hoje a gente sabe que os indígenas, eles não são todos iguais, né? Existem aí grupos étnicos diferentes, com características, com culturas, com línguas diferentes. E aí, existem muitos grupos étnicos espalhados pelo Brasil e que fazem a gente aí desclassificar essa frase quando diz que todos os índios são iguais. Não. Os índios não são. Os indígenas não são iguais. Outra ideia equivocada é que eles são coisas do passado, como se os índios tivessem deixado, né? De existir. A gente sabe que nesse processo de exploração, muitos índios foram mortos por lutas, né? Por resistência, por não aceitarem ser escravizados, né? Ali nos conflitos, nas guerras. Mas também por conta de doenças que foram trazidas aí pelos portugueses e que os índios não tinham, né? Preparação, imunidade para enfrentar. Mas os índios não ficaram lá no passado, né? Os índios fazem parte, os indígenas fazem parte do nosso presente. E eles estão aí. Tem uma ideia também relacionada a isso, porque muitas pessoas pensam que os indígenas, eles precisam estar lá dentro da tribo, né? Sem roupa, com roupa de pena, vivendo da caça, da festa. E aí a gente percebe que existe já a inserção dos indígenas dentro da sociedade normal, indo para a faculdade, indo para as escolas, e frequentando os mesmos lugares, porque eles têm os mesmos direitos de lugar, de cidadão, em qualquer lugar que eles estejam aqui no nosso país. Então, os índios não são do passado. Eles fazem parte da história do Brasil, mas permanecem aí como indivíduos ativos, né? Tanto continuando a dar sua contribuição cultural, mas também fazendo parte aí das decisões, dos acontecimentos do nosso país. Olha, os índios são seres primitivos, são atrasados, que precisam ser civilizados. Essa ideia aí é uma ideia preconceituosa, né? Porque, por conta das diferenças culturais, se espalhou aí a ideia de que a cultura do índio é uma cultura inferior à cultura europeia. E a gente sabe que não existem culturas aí inferiores ou superiores. Existem culturas diferentes. E se existem culturas diferentes entre os próprios indígenas, a gente não pode querer que a cultura seja igual aos europeus ou aos africanos, ou das várias outras etnias que contribuíram aí para a formação do povo brasileiro. Então, não existe... Os índios não são primitivos, não são atrasados. Eles são, sim, fazedores de cultura, né? Pertencentes ao nosso povo e não são, de forma nenhuma, inferiores culturalmente, em sabedoria, em costumes, em hábitos, a nenhuma outra cultura que faz parte aí do mundo, que faz parte do Brasil. Outra ideia aí é que eles são aculturados, que não são mais índios. O fato de existirem índios aí participando ativamente da sociedade como um todo, frequentando os mesmos lugares, participando de ações, que outras pessoas que não são indígenas participam, não quer dizer que eles deixaram de ser índios. Eles permanecem nas suas culturas, permanecem nos seus hábitos, né? Mas eles têm os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro. Então, eles podem, sim, frequentar os mesmos lugares, ele pode, sim, ir para a faculdade, ele pode, sim, estudar, ele pode, sim, ser um profissional com outras profissões que não estão relacionadas às atividades realizadas nas tribos, mas ele não deixa de ser índio por conta disso. E aí, para completar as nossas informações, a gente vai observar aí como é que os índios estão no nosso estado. Vamos lá assistir ao vídeo? Está caminhando para uns 20 anos que a gente está aqui. Aqui são 10 famílias. E aqui a gente não caça porque tem poucos animais se a gente caça hoje e amanhã. Como é que eles vão se reproduzir? Esse território aqui sagrado, Atafene, é aberto para quem vir. E aqui vem alunos de faculdade, das escolas, vem para cá para absorver um pouco do conhecimento indígena. E Chocó, eles foram expulsos da terra dele. Aí os caíram e a Corrinha, ele ficou caído e Chocó. Mas ao longo do tempo teve aliança com o Funiô. Nós vamos para os rituais deles em toda a gente e com outras aldeias do Nordeste também. Povo, Cariri e Chocó. A aldeia Cariri e Chocó. Essa palavra tribo não é da nossa ordem desse continente. A mesma coisa da palavra índio. Índio vem da Índia. Então não é como se tivesse um nome que você precisaria dar e você colocou. Aquilo que a gente não conhece a gente vai dar um nome. Nós somos povos. As pássaros trazem uma linguagem. A gente nos rituais tem uma linguagem. Por um vento que soprou por um acimento que pegou ali por uma planta que estava aqui que a gente segurou nela. Tudo isso são informações que estão na aliança ancestral. O nosso aprendizado vem muito ainda diretamente das árvores, das pedras, dos animais, da terra. E daí essa relação de conhecimento a gente sai interagindo com tudo que a gente faz. Qualquer artesanato que a gente faz. As pinturas também elas trazem essa segurança de cobrir o corpo. A gente se sente muito mais protegido. A língua fica mais solta para cantar. A gente canta quando a gente está alegre. A gente canta quando a gente está triste. Mas quando a gente pega o badi, que é um vestido de palha, que já traz uma lembrança ancestral do cocal, que a gente bota que já liga o céu e a terra traz a leveza da áurea. O toré ele traz uma aliança de nós com Deus e de Deus com nós. A cultura indígena ela está na base da concepção da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa gente. Então você trabalhar políticas públicas que fortaleçam essa identidade cultural é você atuar sob o aspecto da preservação de uma cultura que agrega fazeres e saberes tradicionais, muitos deles milenares, específicos, relacionados a determinadas formações étnicas, determinados povos, mas que se refletem no dia a dia de qualquer cidadão. Nós todos temos influência de um para o outro na roupa que vestimos. Eu poderia estar aqui com colazão e cocal ou pintado para mostrar que sou indígena. Mas eu de alguma forma estou aqui só com a chanduca. A necessidade hoje está além da caça, da pesca, do alimentar-se. Hoje tem a necessidade de ter o celular, de ter a televisão. E isso daí precisa ser bem expressado e tomar cuidado com isso, porque isso aí são fluidos de uma civilização que se organizou dessa forma. Para a gente ter hoje uma televisão, nós temos que se educar para que serve realmente a televisão. a existência de mais razões existentes é nosso aprendizado. Se nós não aprender com vocês, de que maneira nós vamos passar também para vocês? Se vocês não aprendem com a gente, de que maneira vocês vão passar também? Então, ao ver o vídeo a gente percebe as informações que já foram passadas aí na videoaula e o quanto é importante esse olhar tirando aí todo o preconceito, toda a visão negativa sobre os indígenas, entendendo aí a sua diversidade enquanto etnia são diferentes, mas de grande importância. E aí é muito interessante perceber que os indígenas eles podem sim estar em vários locais do nosso país inseridos aí no meio social porque eles são cidadãos brasileiros, né? E não deixarem de ser indígenas por conta disso. Eles vão estar inseridos nos mais diversos espaços e dando as suas contribuições e vivendo até porque o tempo passou, né? As coisas mudam, tudo evolui e aí não é correto, né? Achar que eles precisam ficar presos ali aos seus espaços, né? Aos seus grupos, as suas moradias como se eles fossem pessoas à parte da população, à parte aí do país. eles pertencem ao país, eles fazem parte da população brasileira e aí precisam sim estar inseridos e serem respeitados em suas diferenças quando estão aí fazendo parte do todo também. A gente vai agora observar um pouco os indígenas e os números e aí é muito importante perceber as diferenças, né? Relacionadas aí à população indígena no Brasil lá em 1500, né? E os dias atuais. E aí esse gráfico, ele mostra pra gente algumas informações relacionadas aos números, à população indígena no Brasil, né? Do decorrer aí da chegada dos portugueses até o ano de 2010. E aí a gente pode observar lá no início dessa tabela, no ano de 1500 existia aí uma quantidade de estimada de 2 milhões de indígenas no litoral e 1 milhão de indígenas aí no interior. Somando aí a existência de 3 milhões de indígenas em relação à população indígena do Brasil. E quando a gente vai observando o decorrer dos anos, percebe que a população ela vai diminuindo, né? A princípio no litoral foram os primeiros espaços a serem explorados pelos portugueses e também depois no interior, né? Porque a exploração ela se estendeu aí pras terras também do interior além do litoral e aí a gente percebe o quanto a população indígena ela foi diminuindo no decorrer do tempo. E aí a gente lembra que essa diminuição aconteceu justamente pela falta de respeito, né? e pela forma como os indígenas foram tratados quando quiseram aí escravizá-los quando foram mortos nos conflitos mortos por doenças trazidas e essa população ela foi diminuída. Aí a partir de 1980 se percebe aí um aumento dessa população indígena porque aí já começou ter um olhar diferente principalmente relacionado às leis relacionado também às políticas públicas direcionadas à preservação dos povos indígenas em nosso país. Então é quando a população indígena ela começa a aumentar e a gente nota uma recuperação dos números de indígenas vivendo no Brasil. E aí mesmo ainda observando o número inicial e o número final uma quantidade muito diferente. Então se estimaram aí vivendo no Brasil em 1.503 milhões de indígenas conta-se agora uma população estimada de 817.962. Então houve aí uma diminuição muito grande da população indígena. E aí desde 1500 até a década de 1970 a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e aí muitos povos eles foram extintos. Esse outro gráfico aí mostra também a distribuição da população indígena relacionada às regiões pertencentes ao Brasil. E aí a gente percebe aí a população indígena no centro-oeste no sul no sudeste no nordeste e no norte. Eu chamo atenção aí para que a gente observe né quando a gente observa esse gráfico o número aí relacionado à população indígena na região norte é um número maior 305.873 então é a região onde a população indígena é maior e a região nordeste que é a nossa região fica aí em segundo lugar com 208.691 indígenas. E aí é importante observar que toda essa quantia somada aí ó 817.963 indígenas representam 305 diferentes etnias então são grupos diferentes registrados aí em 274 línguas indígenas então nem a língua né são a língua fica igual permanece igual quando a gente fala de etnia indígena. Esse outro gráfico aí traz a população indígena nos estados do nordeste e a gente observa aí pela classificação da legenda né na utilização das cores diferentes que a maior parte que é essa cor aqui em azul ela pertence justamente ó ao nosso estado a Bahia então a região nordeste conta com cerca de 25,5% da população e possui no estado da Bahia a maior concentração de indígenas e aí os indígenas tem todas as suas contribuições né relacionadas à nossa cultura a gente percebe que a cultura indígena é uma forma resumida para descrever tudo que foi produzido pensado e vivido pelos povos indígenas e aí a gente observa que os povos são diferentes né que os índios não são iguais então as contribuições também não são iguais relacionadas aos povos indígenas existem aí algumas semelhanças em relação à estrutura social quando a gente observa aí os deveres por exemplo do índio do indígena homem né da indígena mulher então tem algumas relações de ação dos deveres que cada um deve fazer dentro da comunidade indígena que são parecidos e existem também composições em sua estrutura social que são bem diferentes quando a gente muda de um grupo indígena para outro e também em relação à arte à música e o artesanato indígena existem aí objetos e formas de arte também que são comuns né são parecidas que se relacionam entre uma comunidade indígena e outra e existem também algumas coisas que são bem diferentes as heranças culturais indígenas são parte integrante do Brasil e do que constitui o país e aí a gente pode observar no nosso dia a dia né para a gente observar a cultura indígena não precisa a gente ir até uma comunidade indígena e observar lá o indígena propriamente né a gente observa as suas influências e as suas riquezas culturais em atividades que a gente faz cotidianamente que a gente faz no nosso dia a dia e aí a gente observa as riquezas culturais e as influências culturais indígenas na medicina né quando utiliza aí folhas os chás sementes né os remédios utilizando elementos da natureza também na língua eles possuem aí línguas diferentes né línguas próprias da sua cultura indígena mas muitas palavras utilizadas pelos indígenas foram introduzidas também na língua portuguesa falada aqui no Brasil então palavras como abacaxi açaí amendoim arara jacarandá caju capim piaba jiboia urubu curitiba tatuapé guri maceió olha só um monte né são várias aí várias e várias palavras jabuticaba paraná beju tatu paca são palavras bem conhecidas por todos nós que fazem parte aí do nosso dia a dia e que chegaram dentro da língua portuguesa que é além do que a gente fala mas aí chegaram através dos indígenas além disso a gente ainda consegue observar a cultura indígena no artesanato né através aí dos objetos de cerâmica dos objetos de palha também são bem produzidos pelos indígenas e que fazem parte aí do nosso cotidiano também na nossa alimentação então o hábito de comer frutas né se alimentar aí das raízes o beju a tapioca tudo isso faz parte do cotidiano indígena e também da vida de todas as outras pessoas que estão aí na sociedade do Brasil e alguns hábitos e costumes e aí os mais assim visíveis a gente pode dizer dormir em redes né é um hábito indígena mas que qualquer outra pessoa também desenvolve e eu acho um hábito bem interessante que é o hábito de tomar banho todos os dias né é um hábito um costume herdado também pelas pessoas brasileiras aí herdado dos indígenas e aí quem é que cuida dos indígenas né a gente viu que os indígenas formam aí um povo né formam etnias diferentes e que desde a chegada dos colonizadores passaram aí por momentos de sofrimento de exploração onde sua cultura não foi respeitada e eles foram aos poucos sendo extintos e ainda hoje é cercado aí de preconceitos e de falta de cuidado e aí como é que fica esse cuidado quem vai olhar pelos índios né quem vai garantir que eles tenham direitos que eles tenham preservação da sua cultura então a Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças expressivas na política indigenista do Estado brasileiro então a Constituição de 1988 trouxe um olhar diferenciado para esse povo tão rico e tão merecedor de cuidado por ser os primeiros povos né do Brasil as primeiras pessoas do Brasil e aí a gente já observa algumas ações a partir disso que são feitas e foram feitas para que para garantir o cuidado com os indígenas e aí vem a criação da FUNAI Fundação Nacional do Índio que foi criado para substituir o SPI em 1967 que existia aí para cuidar dos índios mas ainda tinha algumas visões relacionadas aos índios que não garantia né o respeito por completo dos direitos e também a visualização da importância do índio para a sociedade brasileira para a composição da população do Brasil então a FUNAI ela vem garantir não só o respeito né aos direitos indígenas mas assim vem aí garantir com outros projetos né com outras leis outras emendas que terras sejam devolvidas que terras sejam demarcadas para que os indígenas tenham a garantia ali do seu modo de vida em espaços ocupados por outras pessoas mas que sejam devolvidos e naqueles espaços eles possam dar continuidade às suas vidas né aos seus hábitos às suas organizações sociais e aí agora com você né observando aí todas as informações que a gente teve nessa videoaula sobre a importância dos indígenas o quanto eles constituem a nossa sociedade e o quanto eles têm tanto direito né porque são cidadãos brasileiros como qualquer um outro como um africano como um português como um japonês como um chinês como qualquer brasileiro faz parte aqui da população do Brasil agora preste bastante atenção aí na atividade que a sua ou o seu professor preparou para dar continuidade ao conteúdo desta aula e a gente se encontra aí num próximo ano a ano Música Música Legenda Adriana Zanotto